Presta atenção. Eu vou dizer o que está em seu futuro. Você ainda vai crescer e se tornar uma jovem forte e inteligente. Você vai estudar. Vai conhecer um bom rapaz. Vai ter filhos lindos. E vai criar coisas maravilhosas. E é isso que vai acontecer com você. Você não pode esquecer o que você deseja. Você não pode esquecer o que você deseja. Você não pode esquecer o que você deseja. E se você puder, você vai estudar. Você não pode esquecer o que você deseja. Nunca pense que o mundo deve alguma coisa a você. Porque não deve. E aí A propósito, meu nome é Joy. Joy, o nome do sucesso.